Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11.6, queridas, queridos e querides. É o seguinte, eu não poderia deixar de abordar o tema que moveu multidões, moveu a internet, repercutiu, inclusive, em jornais como The Guardian. Que foi o áudio vazado do mamãe, falei, o tal do Arturo Duval. Um escrotinho que foi alçado à liderança política, se elegeu deputado estadual, foi candidato a prefeito de São Paulo, teve 10% dos votos na maior cidade da América Latina, e era candidato a governador, pelo partido do juiz, segundo Glauber Barga, ladrão, Sérgio Moro. O Arturo Duval, talvez um ou outro não tenha visto isso no final de semana, então, rapidamente, vou dizer o que ele fez. Foi para a Ucrânia lutar como um herói, salvar os ucranianos do mal, vado do Putin. Ele foi lá, arrecadou dinheiro aqui, tipo, 250 mil reais. Ele mostra um vídeo ontem, ele com notas de euro aos montes, lá na Ucrânia, que ele pegava para comprar gases, foi no mercado, comprou gases. É o vídeo que ele tem provando os gastos com 250 mil reais. Gases, uns leitos, umas baterias, tipo, pilha raiovaque, umas bobagens. E aí, fez umas fotos no meio de uns coquetel moloktov, lá, que eles estariam produzindo para juntar na guerra. Foi ele e o outro patife, lá, que é um dos coordenadores do MBL, tal de Remian Santos. E, na hora que ele estava voltando, entrar no avião, passou um áudio. O áudio dizia coisas absurdas, pela boca, o Arthur Duval dizia coisas absurdas nesse áudio, entre elas que as mulheres ucranianas eram pobres e que, muito bonitas, e que ele, então, estava ali se sentindo o rei da cocada amarelinha. Amarelinha, na Ucrânia, na divisa com a Polônia. Provavelmente, ele bancando de gatinho rico com esses dólares que ele tinha arrecadado de pessoas também tão idiotas quanto ele. E, talvez, de empresas, de empresários, de milionários, que incentivam e que bancaram esses caras para fazer os movimentos golpistas dos atos de 2016 e 2015, que levaram ao impeachment de Dilma. Esses moleques, esses mesmos moleques, foram bancados por muitos empresários brasileiros para poder atacar Dilma e fazer passeata, e fazer manifestação em Brasília, encontrar com o Eduardo Cunha, fazer fotinho. e foram mobilizados por quem? Por aquilo que Paulo Henrique Amorim popularizou, como o PIG, o partido da imprensa golpista. Era nas páginas da Folha, por exemplo, porque você lia os artigos do Kim Categorio, ou Kim sem categoria, esse moleque que mostrava a bunda para alguns jornalistas que tentavam entrevistá-lo, como o meu colega Pedro Zambarda, que tentou mandar uma pergunta para ele, recebeu a resposta a bunda do Kim Categorio, uma foto. Essas pessoas apareciam fazendo isso no Jornal Nacional. Inclusive, no encontro com o Eduardo Cunha, estava lá o Kim, que tinha feito a marcha, indo a pé para Brasília, defendendo o impeachment. Uma marcha picareta, que eles iam de carro e ficavam andando dois minutos para tirar foto, e a imprensa cobria, como se fosse sério. Cobria, como se fosse sério, dando voz a esses canalhas. E agora, fica assustada com o filho que pariu. Porque quem pariu, o Mamãe Falei, não foi só a mamãe do Mamãe Falei. A mamãe do Mamãe Falei é a mãe natural. Mas a mãe ideológica a mãe política, o pai político é o PIG. Sem o PIG, esses caras não existiriam. Aí você diz, oh, Rovai, você está defendendo a censura, meu. Pô, tem que dar liberdade de expressão para todo mundo. Tem que ter a opinião de todo mundo. Todo mundo, o escambal, todo mundo que vá sozinho fazer seus panfletinhos e distribuir no meio da rua. não precisa... Veículo de comunicação que abre espaço para fascista. Fascista é. Veículo de comunicação que abre espaço para esquerdomacho, para homofóbico, para estar comprometido com ele. é assim, sim, senhor. Ah, não, não precisa ter todo mundo a mesma ideia num veículo de comunicação. Evidente que não. É bom que exista pluralidade. Mas, mesmo dentro dessa pluralidade, há que se ter responsabilidade. É preciso ter responsabilidade editorial. É preciso ter responsabilidade política, responsabilidade para com o país, responsabilidade para com os destinos da maioria da população. E se você, quando vai fazer, vai botar lá o mamãe falei para dar espaço, para que as ideias dele tenham o maior alcance, você está, sim, ajudando esse tipo de canalha. Canalha. Canalha, como disse o Requião no impeachment da Dilma. E aqui eu quero, eu faço, esses caras, eles estão em todos os cantos. Eles estão em todos os cantos. Não é... Não se deve dar milho para bote. Não se deve dar milho para bote. É preciso alimentar, dentro do espectro jornalístico, a partir do espectro jornalístico, pessoas responsáveis, comentaristas responsáveis, pessoas que tenham práticas políticas razoáveis, para que essas pessoas possam ajudar a construir um espaço democrático menos tóxico. Menos tóxico. E o mamãe falei, estava claro, evidente, mais do que evidente, de que ele não contribuiria para esse espaço menos desintoxicado. Que ele era o contrário, era um pesticida da democracia. E o que ele fez agora, também vão cá entre nós, não é muito diferente do que o Bolsonaro já fez no passado, do que esses caras já fizeram. Não é muito diferente. Por quê? O Bolsonaro, o ataque que ele fez com a Maria do Rosário, é num nível relativamente parecido. evidente que tem um nível de desumanidade em alguém que vai para a guerra, vê a guerra à sua frente, vê a destruição, vê todas as as dores ali e faz, e está ali preocupado com a sua libido, a sua volúpia sexual e faz um maldo daquele jeito. tá? Mas, já havia indícios de que esses caras eram tudo isso. Enfim, o pai e a mãe do Mamãe Falei são o PIC. Então, quem pariu, Matheus, o Embalho e que tenha mais responsabilidade para o futuro. Era isso que tínhamos para hoje aqui neste Fala, Rovai. Beijos e beijos a todas, todos e todos. Tchau. 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 Tchau.